Hey guys, vamos aprender a falar sobre places, lugares em inglês. A gente já viu aqui embaixo que quando você quer comprar alguma coisa é só colocar na frente o que você quer comprar. Então, flower shop é a loja de flowers, book shop é a loja de livros, pet shop é a loja de pets, você coloca o que você quer comprar com shop ou store, até o pizza vira pizza shop ou pizza store, que é a pizzeria. Mas hoje eu trouxe lugares diferentes, como por exemplo, o pharmacy, que é onde você compra drugstore, né, pharmacy, restaurant, bank, repeat, school, supermarket, newsstand, a banca de jornal, newsstand, bookstore, no lugar de store você pode usar shop também, bookshop, ok? Olha quantas hoje a teacher trouxe. Clothing store, electronic store, fire station, police station, shoe store, loja de sapatos, toy store, loja de toys, de brinquedos, cuidar de story, toy store é outra coisa, história dos toys, ok? Estou falando do store aqui, ok? Here, video store, quando existia, né, loja de vídeo, não tem mais. Dry cleaners, dry cleaners é a lavanderia lá, dry, seca e limpa, ok? Dry cleaners. Gas station, é o posto de gasolina, gas station. Hotel, tá aparecendo muito A na frente, que é 1, ok? Próximo, supermarket, tem o market, mercado e supermarket, ok? Aqui nós temos convenience store, que é as lojas de conveniência que tem nos fósitos de gasolina. In the gas station, there is a convenience store, né? Aqui embaixo, então, agora, com a teacher. Travel agency, post office, é o correio. E por último, taxi stand, é o ponto de táxi. Para essas locations de where, você pode usar there is 10 ou there are 10, duas, né? There is one, there is a, or there are two shoe stores in my street, or in my neighborhood, no meu bairro, ou in, e o nome do seu bairro, ou in, e o nome da sua cidade. There is 10 ou there are, não pode falar have, e o nome desses lugares, ok? Façam frases para a teacher corrigir, mandem pronúncia com o microfone para a gente dar um feedback para vocês. O máximo que a gente puder, a gente vai fazer a resposta para esses alunos gratuitos que estão aqui. Aproveite as nossas dicas maiores lá no canal do YouTube, e veja aulas grandes para fazer você falar inglês de verdade. Não se esqueça de sempre clicar no nosso site, deixar o seu e-mail, para a gente se conectar com aulas maiores e também gratuitas. Não esquece de dar seu like para esse vídeo subir, dá um emoji aí do que você achou da aula de hoje, e escreve para a gente o que você quer aprender mais. Um beijaço, thank you very much, have a wonderful week. Bye, bye!